Na manhã de quarta-feira, a Polícia Militar de Cacoal prendeu um suspeito de crimes de estelionato. De acordo com informações, policiais estavam realizando o patrulhamento de rotina na Avenida São Paulo, quando avistaram o suspeito em um veículo celta de cor vermelha nas proximidades do Ministério Público. De imediato, foi realizada uma abordagem e localizado máquinas de cartão, celulares, perfumes, relógio e uma corrente de ouro. Por ele ser reincidente nesses crimes, ele foi levado para a delegacia de polícia para a averiguação e ficou detido. A nossa equipe esteve conversando com o suspeito que nos deu detalhes dos crimes e relatou ainda que os golpes aplicados é para pagar contas com agiotas. Eu estou sendo muito pressionado, estou com as dívidas muito altas, devendo muitos agiotas. E aí eu optei por fazer essas malandragens aí para poder tentar conseguir juntar o dinheiro para poder pagar esses agiotas, só que não deu jeito não. Só que da outra vez eu fui preso porque eu tinha cometido um delito, dessa vez agora eu não cometi um delito. Eles me abordaram no meio da rua, me viram com os kits de perfume da Boticário e me trouxeram para cá, porque tem algumas ocorrências minhas, só que antigas, não são recentes, são antigas. Aí eles me trouxeram para cá, me abordaram e me trouxeram para cá e estou esperando para poder falar com o delegado aí. Joalisson Gurgel Duarte, de 32 anos, é um velho conhecido da justiça pela prática de crimes de estelionato no estado de Rondônia. Do mês de março até abril, são cerca de cinco ocorrências na região de Cacoal registradas pela polícia desses crimes praticados. O último foi registrado no dia 19 de abril, no bairro Riozinho, onde a vítima, o empresário, perdeu R$ 2.300. Pai, ele chegou lá na banda tarde, oferecendo um kit de perfume, valor R$ 250, aí eu fui e falei com ele, você fazia para R$ 200, entendeu? Eu falei, não tem jeito, é R$ 250, aí o que aconteceu? Eu fui pagar no cartão, aí peguei, entreguei o cartão, aí meu menino foi e põe uma senha, ele mexeu, mexeu, mas não deu certo, a internet está fraca, beleza. Aí voltou, mostrou a maquininha, tudo zerado, tudo apagado, aí meu menino vai, volta e põe a senha de novo. Aí na segunda vez que passou, já passou R$ 200, aí ele foi e mostrou, tá certinho, passou R$ 200, deu certo agora, beleza, ele pegou e saiu, entendeu? Mas na primeira vez que já passou, já tinha engolido R$ 200, aí no final ele deixou o kit de perfume por R$ 200, aí veio aqui na minha cabeça, Falei, então algo errado aí, aí peguei e voltei, cheguei em casa, minha mulher estava desesperada na cama, falei, o que aconteceu? Ela não respondeu, o que aconteceu? Não respondeu, falei, mas tem conta na conta aí, mas tem tanto, falei, mas você tinha tanto, eu conferi, por que agora tem tanto? Foi o menino do perfume, do kit de perfume, que deu o golpe então, aí foi dito e feito. O suspeito nega ter dado golpe nos últimos dias na região de Cacoal, porém relata como eram praticados os crimes. É simplesmente um descuido da pessoa, a venda é R$ 100, eu coloco um zero a mais, a venda já vai para R$ 1.000, aí a pessoa não se atenta ao valor que está lá na maquininha e acaba digitando a senha, e às vezes aprova, às vezes não. Joalisson relata que no momento a única solução para o seu problema é a morte. Eu acho que a morte seria uma solução para os meus problemas. Após o suspeito ser ouvido pelo delegado de plantão, saiu pela porta da frente da delegacia, como se nada tivesse acontecido.